Cuidar da sua beleza é cuidar da sua saúde. Na Clínica Estética Sheila Cunha, você encontra profissionais capacitados com atendimento por hora marcada. Venha para a Clínica Estética Sheila Cunha e marque agora seu horário pelo telefone WhatsApp 9659-5761. Os eleitores do município de Sentinela do Sul deverão, a partir do dia 5 de outubro deste ano, comparecer ao cartório eleitoral de TAPES para fazer a revisão do cadastramento eleitoral e também coletar os dados biométricos. O recadastramento biométrico é obrigatório para os eleitores de Sentinela do Sul, assim como os eleitores de Serro Grande do Sul. Os eleitores deverão comparecer ao cartório eleitoral de TAPES entre os dias 5 de outubro e 27 de janeiro, com os documentos obrigatórios, RG ou carteira de trabalho, comprovante de residência e CPF. Para idosos e pessoas com necessidades especiais, serão disponibilizadas as datas com agendamento nos dias 3 e 4 de outubro, 7 e 8 de novembro e 5 e 6 de dezembro. Para mais informações, entre em contato pelo fone 513672-1256. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto